Meu povo Que não quiser me escutar Que eu tenho dinheiro no mundo Mas tu vai nos tem que enganar A gente aqui não tem nada Fica pior do que está Seu moço tem a vergonha Acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre Nobre outro ladrão Agora vou divertido Agora vou prosseguir Que não é quem vai ficar Que não é quem vai sair Porque eu obrigado a escutar Quero que você me ouve Seu moço tem a vergonha Alô daqui é mentir Alô daqui é o outro povo Onde eu sugereço o que eu disse Que não é o moço tem a vergonha A gente aqui não tem nada Fica pior do que está Agora vou divertido Agora vou começar Que não é quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quero que você me ouve Agora vou terminar Agora vou te escolher Que sabe tudo de novo Porque caso nada de usar Quero ver quem vai voltar Quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai trair Por isso, veja A roda aqui é o outro povo A roda aqui é o outro povo Onde eu sugere o que eu disse Onde eu sugere o que eu disse Onde eu sugere o que eu disse Quem vai chegar Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai ficar Que vem Quem vai sair Quero ver quem vai sair